Salve, salve galerinha, tamo junto, aqui quem fala é o teu brother Vitor Oliveira, estamos aqui para mais um vídeo magnífico de The Last of Us, parte 2, início de gameplay, estou fazendo nesse momento live na Twitch e será postado no YouTube, como vocês estão vendo aqui agora, uma hora de gameplay, não farei campanha aqui no YouTube desse jogo, mas farei na Twitch, quem puder segue lá, Stargame Oficial. Tamo junto, é nóis e só vamos, só vamos nóis, história, New Game, a emoção, a emoção, ó, 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 vou jogar no mundo trivial, mentira, vou jogar no moderado, guys. Você escolheu o moderado, é possível mudar o nível de desafio a qualquer momento em opções e dificuldades. Boa. Se tiver um vilão muito difícil, eu vou lá e boto no facinho, eu ganho ele. É nóis YouTube, é exclamação, YouTube. É nóis YouTube. Aumentar o volume no máximo. O game está fácil, bota no difícil. Vamos ter que conhecer o game primeiro. Provavelmente eu vou zerar em todas as dificuldades, cara, igual o vídeo do 1. Eu zerei em todas as dificuldades, guys. É certo isso. Um jogo da Naughty Dog. Não, o jogo é meu, eu comprei. Bora. É certo isso. O game é meu, eu comprei. Minha. Peraí, cadê o som, véi? Peraí, na verdade, cadê o som? Ah, foi mal, galera. Foi mal, mano. Foi mal, mano. Me empolguei aqui, botei no... Coisa errada aqui, peraí, foi mal. Tá sendo som agora? Tá, né? Não, botei... Ah! Acho que eu tava começando a acreditar... Nessa história de cura. Ou então eu só queria ajudar ela. Aí a gente chegou. Achamos os vagalunos. Desculpa, hein, guys. Foi emoção, mano. Graças a ela, eles iam mesmo produzir uma cura. O único problema... é que ela morreria. Meu Deus! Doutor! O que você tá fazendo aqui? Não vou deixar você levar ela. Ela é o futuro. Pense em todo mundo que vamos salvar. Caramba, Joel. O que você fez? Salvei ela. Valeu, Jessica, pela inscrição lá no YouTube, mano. Tamo junto, hein. Meu fone até caiu. Pô, guys, peraí. Coloca a legenda? Peraí. Cê não me fala, mano. Eu sou noob no jogo. Onde que é a legenda aqui? O que? Legendas. Desligados. E aí, eu digo que história. É só isso? Só ativar aqui? Tá ativado já? Vem, meu anjo. Boa. Aí. Tá tudo bem. Tô te mando, mano. Tudo bem. Não deixa ele fugir. Caralho. Qual o palavrão aí, mano? Tamo em live. Essa. Essa é foda. O que a Ellie sabe? Falei pra ela que só fizeram os exames. Eu falei que a imunidade dela não servia. Family friends. Isso aí. E ela acreditou? Essa é a Ellie do The Last One, né? Quem não sabe? Não falou nada. Melhor a gente voltar. E aí? E aí? E aí? E preparar a musicatriz na loja. Caraca, olha essa música, velho. Olha a música, não. Escuta a música. Não é muito pra zerar o modo difícil já? Caraca, eu sou eu. Eu sou o Joel. Direção de arte incrível. Falar que nem o BRQS do. Mano, esse cavalo, velho. Top. Depois as pessoas me perguntam assim. Pô, pois tá. O que você fez no final de semana? Pô, andei a cavalo, mano. Com o meu violão nas costas. Escutando uma linda música. Tá me lembrando o Red Dead. Red Dead Redemption. Cavalinho Pacotó. Caraca, mano. Tá bonito, hein? Olha essa luz do sol, velho. Caraca. Faz tempo que eu não vejo um sol assim, hein? Ai, meu olho. Caraca. Peraí, peraí, peraí. Peraí, peraí. Olha os óculos aqui, mano. Pô. Caraca, o sol tá muito forte, mano. Tá louco. Tá muito forte o sol. Caraca, que coisa linda, mano. Olha só. Bom, o sol tá forte, né, guys? Pô. A gente vive o jogo. Tô cego. Ah, é muito fácil andar a cavalo, mas as pessoas falam. Pô, andar a cavalo é difícil, pô. Molezinho, ó. Tranquilex. De boa. Vou pular. Boa. Aí. Até pulo o cavalo, ó. Posso ir até pra Olimpíadas. VG. VG é cego. Caraca, galera. Isso é criticante. Eu sou cego mesmo. Eu até comprei um óculos de descanso pra jogar, velho. A gente que vem, eu compro. A Naughty Dog demorou um ano. Só pra fazer essa introdução aí, ó. Pra garantir, galera, pra eu, tipo, matar muito zumbi. Eu tô jogando o controle stealth, ó. Controle stealth. Pra matar os zumbis só de headshot. Pô, pode tirar o óculos agora, mano. Do sol e assim foi. Boa. Caraca, o sol foi embora rápido, velho. Valeu, Andrés. Tamo junto, meu brother. Obrigado pelo teu... Pelo teu follow aí. Tua presença na live aí, mano. Tamo junto, hein. Matar os infectados com o violão. Com certeza. Dá violonada na cabeça. Boa. Relaxa, deixa comigo. Vai na frente. Certeza? Aham. Tá. Voltando àquele assunto de antes. Eu tava fazendo uns dois, mas eu não fazia um. Acho que não tem efeito diferente. Levo isso pro túmulo, se precisar. Te vejo depois. O engraçado é que quando eu lançar o Playstation 5, galera. Vamos supor, lançar um The Last of Us Part 3 no Playstation 5. Você vai ver esse The Last of Us no Playstation 4 e vai achar... Caraca, que gráfico horrível. Tá ligado? É tipo isso. Vai postar quanto? Você vai ver só. Quero café. Faz um cafezinho lá pra nós lá, mano. Eu queria um cafezinho. Ah, musicão, ó. Qual o nome dessa música aí, galera? Oi. Eita, a boca. Você quase me mata do coração. Eu bati na porta, mas... E aí? E aí? E aí? Vai ser meu primeiro encontro? E aí? O que foi, Joel? Desculpa, guys. Só queria te ver. O pessoal tá... Sabe, falando de como você é impressionante e como tá sendo prestativa. E aí? Que bom. E aí? O Tom e eu saímos um dia desses, aí... Ele... Me contou uma piada que me fez lembrar de você, era... Ah, droga. O homão, Joel. O Joel é um homão, né, mano? O homão, né, mano? Caraca. Joel, já tá... Meio tarde, eu tenho que... Ogrinha. Acordar daqui a umas horas, né? Ah, eu sei, eu sei. Eu já vou te deixar em paz. Eu só... Quero te mostrar uma coisa. Pera só... Um segundo. Meninas do chat, se um rapaz falar isso pra vocês, vocês correm. O que é isso? O pessoal chama isso aqui de violão. Pessoas chamam isso de violão. Quer ouvir um negócio? Fazer um negócio. Tá bom. Beleza. Ingrata e linda, é assim que eu gosto. Me promete... Que não vai rir. Eu não vou rir. Não vou. Vou confiar em você. Ih, é eu que toco. Caraca, velho. É eu. Caraca, nunca toquei violão na minha vida, mano. Pera aí, time. O quê? Ih, caraca. Toco muito, velho. Caraca, eu toco muito, velho. Na moral, minha mãe tem que ver isso. Caraca, eu toco muito, caraca, velho. Caraca, eu toco muito, caraca, velho. Tudo que eu encontro, caraca, eu não encontro por mim. Você não vê a minha lágrima. Tchau. 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 Não foi horrível. Caraca, mano. Caraca, o cara todo romântico, velho. Caraca, a mulher de 11 é assim, mano. Mulher não... É elergia, guys, é elergia. Caraca, deu de presente pra ela. Não, não, não. Nem sei como tocar isso aí. Aí eu ensino pra você, Ellen. Eu já tô expert. Vamos tocar violão. É mesmo. Que tal uma primeira aula amanhã, à noite? Tá. Boa. Beleza. 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 Vamos se ver amanhã? Você. Beleza, beleza, beleza. Beleza. Você lembrou da piada? E ele, ele falou a piada não. Por que é ruim jogar relógio fora? Essa perde o tempo. Você pode perder o tempo das coisas. Por que é perda de tempo? Essa é boba. Pois é. Boa noite. Boa, boa, boa. Eu vou usar isso aí, velho. Ah, caraca, velho. Ah, faz eu rir não, velho. Caraca, velho. Tô chegando, né? Nem o jogo mais tô chegando, mano. Vai. Ah. Ah, caraca. Mano, o jogo já começa assim, velho. Caraca. Quatro anos depois. Ah, merda. Ah, me continua xingando, né, mano? Ah, porra. Caraca, xingou pra caramba agora, velho. Caraca. Pouca suja, hein? E aí? Bom dia. Desculpa, eu acabei dormindo demais. Pera aí que eu me visto rapidinho. Disseram que o bicho pegou depois que eu saí. Tô louco. Eu... Ixi. Cara de culpado. Ela me beijou. A Dina tem dessas coisas. Não significou nada pra ela. Tava falando da briga com o Seth, mas pera. Uh, 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 uh. Você beijou a Dina? Olhou. Olhou. A gente terminou faz uma semana e você dá em cima dela. Ah, melhor do que um cara, né, mano? Ela só queria te deixar com ciúme. Eu não... Eu nunca... A menina termina comigo. Ela vai se envolver com outra garota. Prefiro que seja uma garota do que um cara, né? Eu não ligo. Se veste. Você é um saco. Mas é meio escroto você. Japa fofoqueira. Hehehe. Ih, sou eu que controlo, mano. Ah, eu vou controlar a L. Ih. Hum. Não tá ruim. Nem bom, né, mano? Beleza. Dá pra dormir mais. Ah, se for eu na vida real, eu vou dormir mais, mano. Deita aí. Dá pra dormir mais, não? A pandinha. A pandinha na vida. Levantou. E adorme de novo. Bora. Pegamos um casaco. Vou bater uma banha, não, L? Eles não liberaram, galera. O que eu tô vendo aqui? Tá bonito pra caramba o gráfico, mas dá pra melhorar. Eles não colocaram o modo Super Sample ainda no jogo. Como lançou agora, pra todo mundo, deve liberar só amanhã. No caso hoje, né? Hoje, mas mais tarde. O modo Super Sample é o melhoramento de gráfico do PS4 Pro. Dá uma melhorada. Boa. Tentê gráfico. Tem reflexo no espelho. Ih, tem um coelhinho ali, ó. Ó que fofinho, gente. Coelhinho, ó. Será que dá pra matar ele e comer ele? Mentira. É mentira, galera. O Diogo tá de pé? Que saco. Não, hoje é sexta, né? Sábado. Tô pensando que hoje é sábado. Cala a boca. Que horror, está. Brincadeira, pandinha. Pegou suas coisas? Aham. Só pra avisar, a cidade toda tá falando de você. Fofoqueiro, tudo fofoqueiro. Por quê? Deixa eu ver se eu lembro de tudo. Você beijou a Dina. Ah, ela me beijou. Que fez o Seth te chamar de... Uma palavra não muito legal. Bele. Aí o Joel acertou ele. Foi um empurrão. Aí você ficou com raiva do Joel? Essa parte eu não entendi. Cara, foi uma noite estranha. Parece incrível. Corretinha de manhã. Corretinha de manhã. É plantação de quê, mano? De erva? É lanchonete. Tem a ver com o Seth? Eu tive que tirar ela de lá. Diz pra ela que não me achou. Não. Caralho, cadê a lealdade? Caraca, menina, a boca suja, mano. O que é? É family friend, guys. Mas aí, ó... O YouTube e a Twitch eu me bani. A gente tá de boa, né? Eu e você? Tá, claro. A Dina e eu terminamos. Eu sei. Eu só não queria deixar você achando... Ellie. Tá de boa. Juro. Valeu. Caraca, molequinha, ó. Infância boa, mano, ó. Ih, caraca. Que isso? Doguinho, doguinho, doguinho. Ó, ó, o doguinho aí. Vem cá, doguinho, doguinho. Carinho, carinho. Caralinho, moleque, garotão. É garotão, é garotão. Que língua gelada. Caraca, mano. É o quê? É fazer um churrasco, hein? E aí, Jesse? Ela tá vindo ali. Viu o doguinho, né, pandinha? Pandinha gosta, pandinha. Caraca, o cara cortou ali. Deu pra criança, mano. Pra fazer o quê com a carne? Ah, ensinando a trabalhar lá. Isso aí, mano. É ensinando a trabalhar desde pequeno. Boa. O jogo incentiva, viu? Viu, Toby? A churrasco da pandinha é lindinha mesmo. Uma casa de sapeca. Quer tomar café da manhã? Hum... Não. Ali é a Maria. Lá nos pontos. Licença. Ellie! Olha ela aí. Vem cá. O seto tem uma coisa pra te falar. Eu não quero ouvir nada daquele preconceito. Tô louco. Faz isso por mim. Vai. Tá bom. Seto. Seto, vem cá. Velho do caralho. Oi. Olha, Ontem à noite, eu tinha bebido demais. Sei. E? Eu tô tentando me desculpar. O dublador do Thanos. Verdade, velho. É o dublador do Thanos. Fiz um em sanduíches. Verdade. Agora tu falou. Tá. São de carne. Obrigada, sério. O que essa coroa fez com ela, meu? Que ela tá assim, desvaldada com ele. É. Então, abusar dela, será? Eu... O que é isso aí? Preconceito, ishes. Jasg, boa noite, chat. Modestá. Boa noite, Jasg. É nóis, meu lindo. Tá de boa. Te levo até a porta. Beleza. Ah, falou mal dela porque ela é lésbica. Tô ligado. Preconceito. Olha o esquilinho ali em cima, velho. O esquilinho. Vou passar a companhia de lá. Valeu, meu brother. Tamo junto. Obrigado pela tua presença aí, mano. Boa jogatina pra tu também, hein? Bora matar uns infectados. A pandinha é educada, né? Dá boa noite, ó. Coisa linda. Vai tomar cuidado com a pandinha que ela dá a pedrada no olho, hein? E falar mal dela. Vou me esticar com ela. Ela enfia a pedrada no seu olho. Ela não dá a pedrada. Ela enfia a pedrada no seu olho. Bora. E aí? Olha, eu não sei o que tá rolando entre você e o Joe. Maria, o cara gosta muito de você. E eu sei que ele não ia querer a gente estar bem. É? É. Fala mal do meu cachorro, né? Valeu. Pedrada cómere. Aí, Dina. Tarefas. Só um minutinho. Faz o favor de levar a sua namoradinha no estábulo? Ah, meu Deus. As expressões faciais tá legal, mano. Aí, Dina. Posso falar com você? Aí, galera. Tempo aqui. Fala sério. Ah, mas muito tempo. Oi. 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 Ciúmes. Com certeza. Me desculpa por ter saído correndo ontem à noite. Ah, tá. Tá tudo bem. Eu entendo. Eu... Eu só me senti mal. Por quê? O teu beijo foi ruim? Porque... Foi eu que comecei aquilo. Aquilo? Poxa, o maior beijo dele é aquilo. É que... Eu não devia ter te beijado na frente de todo mundo e... Ah, você tava bêbada. Tá de boa. Mesmo assim, eu não quero que você pense que... Eu não tô pensando demais nisso nem nada. Sabe o que eu adoro em você? Você deixou terminar minhas frases. Tá legal. É melhor a gente ir andando. Ai! Que porra é essa? Eu nem tô brincando. Porque você é medrosa? Ai, eu não. Ui, chamou pra mão. Já era. Eu tenho tanto esse moleque. Caraca. Quer ferrar com ele? Pior que quero. Ela tá pensando... Ih, eu que vou tacar nele. Ah, não. Toma, headshot. Peraí, peraí. Peguei. Pega, 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 pega. Pega, pega. Joguei muito Call of Duty, mano. Peraí, vem cá. Mas tá na cara. Vem cá, vem cá. Toma. Peraí. Não, não, não. Vem cá, você. Achei, você. Toma. Toma. Ai, oh, merda. Que bração. Peraí, peraí. Vem cá, você. Tem outra aqui em cima. Corre, não, vagabundo. Quer mais? Peraí, seu devagabundo. Toma na cara. Eu sei onde você mora. Aí, cara. Vou pegar High Ground. High Ground, High Ground. High Ground. Ai, escorreguei, velho. Tá escorregando aqui, ó. Ai. Toma. Ai, filho de uma égua. Tô te vendo. Mano, pra mim... Pode acabar com o resto do jogo. Eu só vou jogar isso aqui agora. Peraí. Essa não é essa. Toma. Ah, é? Vem cá. Vem cá, corre, não, vagabundo. Come neve. Come neve. Vai, não. Ai, meu Deus. Gostei. Não é justo. Toma, seus piolhos. Tá desfeitos? Não. Pega ela. Pega ela. Pontos adicionados. Valeu, Dudu. Tamo junto. Obrigadão, mano. O Dino é God. Caraca, eu também quero brincar. Pega pra mim. Uhul. Lá, ela tem monstros. 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 Beleza, a gente tem trabalho pra fazer. Sumou. Cara. Acho que eu tava pedindo, né? Uhum. Ah, foi legal ele ter escalado a gente. Você vai gostar da roda. Dudu God. Bom dia, meninas. Bom dia. Mano, até agora eu tô gostando bastante, cara. Eu vou trazer. Dublagem tá bacana. Expressões faciais tá muito boa. Gráfico eu nem vou falar, né? Tá excelente. Ó, fazendo a manicure. A manicure de cavalo, ó. É que a bola tem manicure, mano. Tá louco. Isso aqui é bolinho? Hummm. Hummm. Café? Nescau? Dá pra pegar, não? Hummm. Muito bem. Olha quem tá aqui. Valeu. Pofo demais, né? Toddy. Pô, hum. Para isso não. Dá vontade agora, nesse frio. Ah, aqui tá frio, né? Toddy é muito bom. Estrela. Estrela, me chamou. Caraca, velho. Oi, Estrela. Oi, doido. Oi, Ellie. Tudo bom? Onde você tá? Onde você tem passado? E outra pra você. Boa. Vou passar o bizu. É isso. Só que o coronavírus, nesse jogo, ele subiu num patamar tão alto, que ele transformou as pessoas em tipo um zumbi, tá ligado? E não tem mais salvação. Eia. Ah, eu tenho que matar os infectados com o coronga. E não tem mais salvação. Bravo, né? O que é isso? 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 Na vida real tu faz isso na neve e congela Ih, caramba E você quer cair, velho? Ô, louco É que faz a gente ir na neve e morre a pneumonia Ô, louco Para de flertar Ah, tá bonito pra caramba essa parte do jogo, velho É aqui? Ah, a gente chegou Puta merda É uma cidade, porra É Contou pra mais alguém? Queria que você visse antes Vi uma patrulha armada indo da cidade pra um posto logo ali Mano, as pressões faciais são surreais, velho Tem eletricidade Armas E gente pra caramba Olha isso, velho A expressão faciais dos caras, da menina A gente dá um jeito Ó Tá bom Se ele tiver mesmo lá, como a gente chega nele? A gente encurrala alguém da patrulha, confirma que ele tá lá Apareceu E sei lá Dá um jeito de atrair ele pra fora O áudio do jogo tá de boa, galera? O áudio do jogo? Ah, tá beleza Com certeza vão querer contar tudo pra gente É só a gente forçar Sério mesmo? Caraca A barba O detalhe da barba dele Se eu mostrar uma parada dentro pra minha avó Ela vai falar Que filme é esse, meu neto? É filme não, é jogo Caraca, ficou estrangida ela, coitada Eles vão querer voltar Já tá a fim dele, meu A gente convence eles, né? Quem sabe um filme? Vai ser Netflix, tem série? Eu sabe Que não dava pra contar com você Abby Eu quero o mesmo que você Mas não a qualquer custo Aí Não Não me toque Vai ter filho de outra mulher Te vejo no alojamento Mano, eu tento brigar, velho É uma situação muito ruim brigando Ah, olha o cabelo dessa menina, velho A trança Caraca Tá muito, muito bonito É louco, mano Isso aí Tem uma denoide Agora o bicho vai pegar, mano Agora o bicho vai pegar, mano Vim Isso aí Depois, você consegue Caraca, mano Que jogo lindo, velho Dá pra pular aqui? Pula Direção de artes Mas esse jogo é incrível Ih, tudo bem Aqui quem fala Eu está Poder feminino Isso aí Poder feminino, mano Mulheres empoderadas Pra que não sabe Eu trabalho com edição de vídeo Num estúdio de gravação, né Uma Uma emissora de gravação Da cidade Aí tem um programa chamado Mulheres empoderadas E eu edito esse programa Aí sai vários Cinquenta e sete canais Do município Aqui do Rio de Janeiro É maneiro o programa Aprendo várias coisas, velho Ó, tem um buraquinho ali Deve me sair nesse buraquinho Então Merda Ih, caraca Agora gostei Peguei arma Será que pra atirar tranquilo, mano? Certeza que já olhou o jogo Nunca olhei esse jogo Perante Deus aqui Pode cair um raio na minha cabeça Nunca olhei esse jogo Cara, todo jogo de história É a mesma coisa, mano Tá falando assim Pô, como que está sábio de direção? Mano Eu Eu cresci jogando jogo de história Eu cresci Jogando jogo de história É a mesma coisa Eu já sei praticamente Às vezes eu me perco, né, mano? Como agora Agora eu não sei pra onde tem que ir Peraí Ah, aqui, ó Não muda muita coisa não, velho É instinto isso aí, mano É instinto, velho Já sabe mais ou menos Se pegar uma pessoa Que nunca jogou videogame Aí vai ficar perdida Vai ficar totalmente perdida Dá pra passar aqui, não? Tá Cara, eu tô com cinco balas no pente só Cuidado lá Eita Caraca, velho Olha o rosto dessa mulher Merece uma foto, hein Sai Mano Tá Tá muito lindo Cara Vou ter minha A gente morreu Ai, caralho Isso Nada Bate ali Meu Deus De onde saiu isso? Onde que é o L1 mesmo? Vai pegar a arma Caramba Ô, louco Tem mais Ferrou Caraca Caraca Pode bater, mulher Maluco As mulheres zumbi Bate muito Essa pistola aqui não resolve nada Mano do céu Eu esqueço onde é o L1 aqui, velho Quase eu não aperto Pra jogar jogos assim Ih, o barulho da arma, mano Ui Ai, tô esquivando Caraca, velho Tô ferida Tô ferida Help me Ai Kit médico Boa Não, kit médico Caraca, mano Merreu Morrando na árvore, né, mano Pô Vai que o zumbi sai da árvore ali, né, mano Tô prendendo os comandos ainda, velho Caraca, a luz tá Tá amarela a luz, velho Aqui esquiva O L1 esquiva É só o quadrado que bate Pensei que o triângulo batia também É só o quadrado Ó, dois bikezinhos, ó Andando bobeira Aqui no Rio de Janeiro Pra deixar a bike assim, não, mano Mano, imagina a faxineira Vim aqui, velho Arrumar isso aqui Tu tá maluco Vai ter que pagar uns Dez salários pra ela Vou Carregar a R2 Onde que é a R2 aqui? Eu tenho que lembrar isso aqui, mano Boa Mira Boa Voltei com cinco balas no pente Beleza Dei nada aqui Vou explorar aqui, mano Deu um túnel aqui? Dá pra passar por baixo? Dá Boa Minha ideia É Ouvindo aqui, não foi? Eu vim dali E aqui não dá pra passar Ita, escutei Botei o zumbi aqui, mano Vou ter que mover alguma coisa aqui Tem que passar pra lá, ó Eu acho No Resident Evil Tinha uma chave aqui Debaixo dessa lareira Aqui, ó Você puxava Abria uma passagem secreta É por aqui Por baixo mesmo Acho que ela não passa aqui, não Não passa? Não Pensei que ia pegar mais itens ali Kit match Mais munição Eu gosto de explorar bast... Eu gosto de explorar bastante, mano Vira rato, mano Vai A menina é maniagem O moleque é um atleta, mano Olha só como ela corre Beleza Tem que estar aqui perto Boa, boa Vou desligar essa lanterna aqui, mano Calma, calma Calma, calma Quietinho, quietinho Manso, manso Boa Boa Boa, boa, boa Homem-fome Essa é a famosa desgustadora de casados Né E o bicho aqui é o quê? Rap 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 Estou escutando uma respiração aqui, mano Estou escutando uma respiração de um bicho aqui Falei? Calma Calma Pode desligar a luz Ele está com coronavírus, galera Ele está com corona Ele está de corona Eu vou tentar pegar ele na surtina Calma, calma Calma Boa, boa, boa Boa, boa Parece eu bebo Esses bichos Ih, me viu Eu não vou atirar porque senão vai sair mais Boa Boa Boa, boa Pegando a manhã já Mas a esquiva na hora de bater Gasolina Gasolina Que eu pego Acho que para de munição É uma bala só Vem na caixinha Esse carro aqui dá para usar não? Deixa eu ver Deixa eu ver Não pula esse muro não? Não Que frio É, mano GTA é assim, né, mano? Calma O bicho está com frio Ai, 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 ai Você não me viu Calma, calma, calma Peguei Peguei já era, mano Deu mata-leão Já era Boa E quantos aqui? Tem dois Mas dois, três parece Um está vindo para cá Eles me enxergam, guys? Pô, só pelo barulho só Que eles conseguem saber onde eu estou Eu não tenho certeza No um, acho que era só pelo barulho No um Hum, tão gostoso Quebrar o pescoço dele, mano É terapêutico isso Tem bicho que não enxerga Boa Move your head Aí se enxerga. Ih, pera. Cadê a mulher? Esquiva, mulher. Eu tô apanhando muito. Caraca, mulher. Bate muito, velho. O que é, pô? Mulher bate pra caramba. É porque eu dou mole. Eu só quero bater também. Eu não esquivo. Eu tenho que aprender a esquivar, mano. Eu não tenho kit médico, não. Ah, mulher bate muito. Foi agredido, velho. Vou dar pra passar aqui por baixo. Será que tem alguma coisa pra lá? Deixa eu ver. Talvez tenha itens pra mim ali, mano. Caraca, a mulher me deu uma porrada feita. É brabo assim, mulher, mano. Seus zumbis são brabo. Pensei que ia ser igual o The Walking Dead, mano. Tem uma porrada feita, mano. Cadê a patrulha? Cadê a patrulha? Tem uma porrada feita ali. Ah, o bom é que a Ellie já tá com duas armas, né? Tem a pistola e o hit ali. Cara, olha o detalhe da neve na bunda do cavalo. Sente falta de ficar com ele? Com o Jesse? Não! Vocês ficaram tanto tempo juntos. Olha, o Jesse é legal. Eu agora o pai dele. Sempre vou ser família pra mim. Baixou o hit aqui. Ano sangue, né? Jack Norris. Baixou o Jack Norris, né? Ah, é porque a gente nunca conversou sobre essas coisas. Mas tá possuído. Não me sentia... Você nunca falou muito da Cat comigo. É, porque... Não tem muito do que falar. Uau! Eu só... Eu tinha a impressão de que você não gostava dela. Eu não dou muita bola pra ela, pro bem ou pro mal. Tá legal. Acho que ela tem talento pra arte. Eu aprendi a gostar dessa sua tatuagem. Que honrado da sua parte. Hum, que honrado. E eu acho que ela não te merecia. Interessante. Interessante. Beleza. Interessante. Olha o Flirt, olha o Flirt. Caraca. Ela faz isso também. Pode amarrar a estrela aqui. Vai me amarrar em você? É isso. Me sinto lisonjeada. Não, porra. Tá lhe dar neve na bunda, cara. Isso que é isso. É maldade. Nada é tão incrível assim. Fala sério. Anda, essa trouxa. Eu louco. Preciso de planar. Quero jurar que ela ia passar... Botar a mão por cima dela. Abraçar pra ver a vista. Eu jurar ou quer fazer isso? É bem legal. É, essa rota é bem legal. Hum. Despeira essa profunda, ó. Onde o registro da patrulha? Vamos lá. Nada tão incrível assim e eu... Maverick tá casado, Maverick. Muito bem casado. Oh. Caraca, desenha rápido pra caramba, hein, minha filha? Pelo amor de Deus, hein. Caramba, desenhou essa árvore. Pô. Ah, louco. Desenhou e escreveu, né? Lê. Tina, perguntou se eu ia... Ah, aquela parada de áudio lá. E a Lê, isso aqui pra mim, né? Boa, mano. Dá pra ativar aquela parada de áudio lá, guys? Onde que eu ativo aqui? Idioma, né? Aqui, ó. Texto. Ah, não dá pra ativar mais, não? Para alterar essa configuração, volte pra... Ah, não. Tem que voltar pro menu. Na próxima live, eu altero. Vai ser maneiro a pessoa ler. Eu queria saber se é a voz dela. E ler ou... Outra voz de outra pessoa, né? Quer voltar no buraquinho? Vai. Hum. Querendo saber demais, hein? Cara, ele era grande. Pode crer. O The Walking Dead, né? Aquele cabelujinho inteligente. Eu, Jim. Demorou uma hora pra fazer meus desenhos... Da escola, né? Eu quero estar viva com 70 anos. Eu nem uma hora, mano. Muito machista. Tô namorando mais não, Maverick. Percebi que não há mulher digna nesse mundo ainda pra mim. Por meus princípios. Mas ela... Quando eu namorava, ela era de maior. Ela era cinco... Cin... Não, seis anos mais velha que eu. Anota a patrulha ali. Isso aqui era o quê? Uma torre de rádio. Só eu na vida dela. Mano, ó. Coisa, galera. Se me convidarem pra casa de vocês, por favor. Se não tiver um ventilador, eu não fico, mano. Se não tiver um ventilador. Pode estar frio o que for. Tem que ter um ventilador ligado. Mesmo que seja num fraquinho, mano. Mano, eu não consigo ficar sem ventilador, velho. Ih, ó. Ai, Maverick. Esse aí tu conhece, Maverick. Maverick. Você conhece. Ei, aposto que esse bomgue aqui era nosso. Você conhece isso aí, Maverick. Fala pra mim. Aliás, você tem um pouco? Para de dar mole pra Larissa. Ai, quem dera. Eu não sei. Nem sabia que serve isso, não, hein. Opa. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. No Rio de Janeiro é assim, ó. Ninguém viu, ninguém viu. Opa, ninguém viu, ninguém viu. Mão leve, ninguém viu. Dá mole no Rio de Janeiro, mano. Acabou? Tem mais nada, não? Boa. Aqui que eu vou criar minhas armas? Será? Provavelmente. Panelinha. Tem rango? Tem rango aí? Panelão? Panelão, mano. Opa, boa. Bom saber. Eu sou dumbo com o ventilador ligado, galera. Só com o ventilador ligado, eu não consigo. Pode estar frio o que for. Caiu no neve. Eu tenho que ligar o ventilador. Me cubro todo de coberta, né? Dredom, tudo. Mas tem que ter um ventiladorzinho, mano. Dino, Dino. Tudo certo, Dino, Dino. Encontramos um cavalo selvagem preso no gelo. Soltamos o bicho. Vamos levá-lo de volta pro campamento. Não vamos ao próximo ponto de patrulha. Ponto D. Boa. Muita coisa pra ler, mano. Tô preguiça agora. Amanhã eu vou colocar leitura, amanhã. Pronto. Boa. Vem cá. Romântica. A visão romântica agora. A gente para na próxima cidade. Oxi. Saca só. Dom Cambui chegou agora que já sentou na janela. Como assim? Não entendi. Ali é a cidade. É a da Torre Zona e tal? Isso. Não entendi. Foi nada que vocês estão falando aí. Bom, olha pra minha menor de idade. Eu sou menor de idade mesmo. Eu sou menor, é verdade. É um supermercado? É? Vamos passar por ele no caminho pra cidade. Tô. Vamos voltar pros cavalos. Pantinha, também não tô entendendo nada. Não, tem que ir pro menu, Lima. Tem que voltar lá pro menu, velho. Eu não vou voltar, não. Eu vou deixar pra próxima live. Que é hoje mesmo, sábado. Sábado não, hoje é sexta. Eu devo terminar essa live lá pra seis horas da manhã, por aí. Cinco horas, seis horas. Aí, no finalzinho da tarde de hoje ainda, lá pra quatro, cinco horas da tarde, eu vou fazer live de novo. Mas tá limpa. Não vou jogar. É patrulha, cara. O lance é matar infectado, não ficar gatinha. Negócio é matar infectado, não ficar gatinha não, mano. Ficar bonequinha não. Capa de revista. Negócio é matar infectado, sujar de sangue de gózma. Isso aí. Opa, dá pra pular aqui? Mas tem uma foda. Porra. Ela sobreviveu a peste negra. Como é que ela sobreviveu a peste negra? Ó, peraí, peraí. Ó. Eu zerei esse jogo aqui, ó. Quem conhece esse jogo, quem sabe que tem peste negra. Eu sobrevivi, mano. Bora. Galera do YouTube aí, tamo junto. Tô fazendo live na Twitch. Se puder, segue lá. Show de bola. Não vou fazer campanha aqui no YouTube desse jogo, mas sim na Twitch, hein. Só segue. É nóis. Tamo junto. Não esqueça do like aí de compartilhamento, né, mano? É GG do G, mano, GG. Sobe. Não consigo subir aqui por quê? Ah, tem que descer, mano. Ó. Sabia, sabia. Tava testando você aí no chat. Pra vocês acharem que eu não sei jogar. Eu quero explorar, mano. Eu gosto de explorar, tá ligado? Eu gosto de andar pra lá, pra cá, olhar. Opa, que isso? Ó, acabou. Tem um... Tem uma marca ali, J, parece. Ah, Japão. Faz sentido. Caraca, velho. O que eu tô falando? Tem um J ali. Que J aí? Tem ela. Ei, Japão. Caraca, faz sentido, mano. Cadê? Esse aqui tem um S de estrela? Existe, tá. Vai estar Stark, né, mano? Cadê? É inglês aqui, nenhum. Vou fazer... Cadê? Não, tem J aqui também, ó. É um J. Aí o cavalo me dá um coito isso aqui, imagina. Duvido nada. YouTube 2020. Eu sou mais neném que qualquer um aqui. Verdade, bandinha é neném. Puro neném. Bandinha tem cheiro de hipoglose, mano. Bandinha tem cheiro de hipoglose junto com o talco. Tanto neném que ela é. Bandinha tem um neném que tu vai no supermercado, vê uma fralda Pampers e lá tu lembra da pandinha. Tão neném que ela é. Ih, senti o cheiro dela. Ah, ela me falou, né, mano? A gente conversa, né? Bandinha é meio... Como se fosse uma irmã pra mim. Ué, cadê a outra... Ué. Cadê a outra menina? Eu fico conversando no chat aqui, eu me perco no jogo, velho. Ela é menina, velho. É pra isso que ela me seguir. Cara, a tri... Os efeitos sonoros dos animais aqui na floresta... Tá muito bacana também. Ponto forte. Ah, cadê a menina, velho? A menina sumiu. Sumiu ela e o cavalo, peraí. Cadê? A menina sumiu, velho. Será que foi pra algum lugar que eu não vi? Ué. É pra lá mesmo, velho? Não é esse o caminho. A menina sumiu que eu nem vi. Ó, aqui tem uma seca, não dá pra passar. Ali o caminho. Ali, beleza. É ali, ó. É ali o caminho. Beleza. Entendi. Não, agora eu panguei, mano. Peraí. Deve ter uma passagem secreta aqui. Não. A menina seca... Ah, por aqui, ó. Pô. Sabia, gente. Já sabia. Vocês estão ligados que eu tô fazendo isso aqui tudo? É um entretenimento... Um entretenimento... Pra vocês aí no chat pensarem que eu não sei das coisas do jogo. Vocês estão ligados, né? Quem é inteligente aí no chat já sabe o que eu tô fazendo, né, mano? Eu tô fazendo tudo um cenário aqui. Tudo... Deve ser melhor morrer igual ao... Uma encenação da Globo aqui, tá ligado? De derrame? Não. Morrer de velho. Tudo calculado. Eu vou ver bastante. Você nem pensasse. Isso arrisca demais. Olha só quem fala. Galopá, 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 galopá. Você deve acabar morrendo de hipoterminha por usar tênis de lona na neve. Hoje eu tô usando botas. Tênis de lona? O que é isso? Você sabe como vai morrer? É quando eu perder minha vida. Você vai me matar? Eu vou morrer. É quando eu perder minha vida. É sentido. Eu estraguei a piada? Não. Talvez. Se puder. É valinho. Pocotó, pocotó, pocotó. Pocotó, 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 pocotó. Nossa, que música velha. Minha iguinha, pocotó, 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 pocotó. Qual o nome dessa música? Oh, acha bom dar uma conferida nas casas? Parece tudo limpo, mas pode ser, se quiser. Ainda deve ter subimentos. Desmontar, boa. Vou explorar agora. Vou estacionar onde? Deixa eu ver aqui onde eu posso estacionar aqui, mano. Vou estacionar aqui nessa casa aqui, ó. Não quero me perder dessa menina aqui, mano. Essa menina é o seu nome do nada. Boa. Puxou minha pistola 38. Conta aí o que você sabe desse lugar. É só mais uma área evacuada. Os infectados quase nunca chegam no limite. Porque não tem nada. A gente costuma pegar eles ainda no perímetro. Ela sobe do nada, ô louco. Ah, eu estava pensando em ver se o Joel quer ver o filme. Hum. Ah, vocês estão... Opa! Aham. Que filme que você sabe? Quer saber demais. O que que o Joel gosta? Curtis e Viper 2. Já faz um tempo que eu estava de olho nesse aí. Puts. A gente sempre via uns filmes zoados de ação dos anos 80. Ele se amarra. Ah, ninguém viu, ninguém viu. Peguei. Na real... Opa, remédio, ninguém viu. Ah, cama... Cama grande. O que você vai fazer mais tarde? O pessoal está falando em dar uma comida. Opa, fugir. Para andar de trenó. Parece legal. É. Quer encontrar depois? Opa, já marcou? Já marcou? É assim mesmo? Hum, não. Posso o zap. De repente, eu toco o violão para você. Caraca, mano. Beleza. Caraca. Galera, ó. Ainda bem que é madrugada, mano. Qual é a desse... É a maior isso aqui. Eu vou botar para o maior de 18 anos aqui na live. Espera aí. Então, são dois comandos que se rebelam e saem para se manter bandidos. Acho que é nesse que eles lutam contra espiões russos. Alguma coisa assim. Desmão do cavalo e guarda na mochila. Boa. Então, o mais novo, o Viper, ele é ninja. E ele manda bem para cacete. E quantos anos ele tem no primeiro filme? Dez. Acabou? Espera aí. Quantos filmes eles fizeram? Dez. Acho que foram quatro. Ui. O Joel chegou a ver o último no cinema. Não é doido? Bom. Já peguei alguma coisinha ali. Aqui não tem mais nada. Ah, tem, pô. Vai sair o filme do Homem-Aranha. Dos Vingadores. A Viúva Negra vai sair também. Não acho que não tem mais nada não negar isso. Aquela casa eu já fui. Aquele trailer eu já fui. Ela pegou o cavalo pela... Ah, o cavalo vem sozinho. God, God. Boa. O cavalo tem GPS. Boa. Cavalo moderno. Ah, dá para subir ali, hein? Cavalo que tem GPS. Não vou pensar no seu caso. Opa, hein? Opa. Esse... 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 Opa. Não é uma daquelas cartas de super-herói que você adora? Ah, sim. Boa, boa. Pô. Dá para trocar depois, será? Pô. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Ai, mano. No meio do nada. Um deserto. Uma cama dessa aqui dando bobeira. Você sabe o que isso significa, né? Você sabe, né? Você sabe, você sabe, você sabe. É que eu ia dormir muito. Olha isso. Cavalo com o Waze, né? Dormir isso aí, mano. Dormir, porra. Bom, já explorei ali atrás das casinhas. Vamos ver se tem alguma coisa para cá. Tem uma casinha ali quebrada. Vou ver aqui em cima se tem alguma coisa. Dá para subir. Dá para subir aqui, não. Eu não estou com tênis para isso. Tênis escorrega. Cego de que, gente? Estou explorando. Tem que entender que eu estou explorando. Cego de que vocês estão falando? Tem mais item aqui em cima? Tem o que aqui em cima mais? Já peguei tudo que tinha aqui, ó. Ah, aqui em cima? Pílula? Ah, mas essa pílula aqui, mano, é para se matar, velho. Eu não sou suicida. Estou de maquiagem. Mas aí ela não precisa. Ela é linda por natureza. Bom, tem um baú aqui. Está fechado. Dá para abrir. Mais nada, né? Acabou. Acabou. É isso. Eu não vi. Carta. No baju. Carta no baju. Eu peguei carta, não? Carta no baju. Ah, baju, né? Baju. Não, carta não era pílula, pô. Não era carta. Aqui? Era pílula. Era pílula. Cartinha eu peguei, pô. Tinha pílula. Cartinha. Bom, não tem mais nada não. Não tem mais nada não. Não tem mais um cavalinho. Dá para chamar o cavalo, o subio? Dá não, né? Não dá para chamar o cavalo, não, o subio, não. Para a estrela. Vamos galopar. Vamos galopar. Vamos galopar. Vamos galopar. Vamos galopar. Vamos galopar. É, tinha só pílula lá. Tinha carta lá. Vamos galopar. Vamos galopar. Vamos galopar. Puta merda. Que porra é essa? Ai, que fedor. Parece que os infectados fizeram isso. Tá nevando Tá esfriando logo agora, só agora Está morrendo Eu morrer, mas virei Respeita a minha história Aqui ó, só redshot Matei esse bichão aqui agora Luta linda Virou o que? Shadow the Colossus Pra chamar nosso viewer, mano É tudo exclusivo Da mesma plataforma, né mano É tudo exclusivo, né mano Tem que acoplar Opa Deixa eu escutar aqui É, isso que é o importante Fala pra mim Vamos entrar Tô vendo vários rastros diferentes Qual o plano, qual o plano Fala pra mim O que você acha? Não sei, mano Eu tô perguntando Dividir e conquistar? Pode ser Isso, onde cada vez J, raidou você com sete estrelinhas Valeu J, obrigadão aí pela raid Tamo junto, todo mundo veio pelo J Sejam todos bem-vindos E é nós Cadê a menina Que tava aqui Ah, tá aqui, ó Vamos escutar, mano Diogo Salve, Diogo Seja bem-vindo, Diogo Deixa eu matar Os infectados aqui Valeu J Pelo follow Tamo junto Meu glória Mano, deixa eu matar Essa mulher aqui Ela tá se alimentando Vou matar ela Na hora do almoço Eles levam fé Calma, calma, calma Calma G, W, Diogo Valeu pelo follow G, W, Diogo Invasão do G, W Valeu G, W Pela invasão, meu brother É nós isso Obrigadão, MN Todo mundo chegou aí Tamo junto Fica à vontade Vai dar o follow Acompanha essa livezera Humildemente Só tinha esse Só esse infectado Que tinha aqui Tem nada aqui Pra explorar Tem uma porta aqui Antes de eu entrar na porta Vou dar só uma bizoiada aqui, mano Pra ver se não tem nenhum item aqui Que eu deixei Passar por despercebido Acho que não Boa G, W é um clã Opa Top, top Tava jogando o que lá O Julio Eu sou, eu sou muito bom Vocês viram a habilidade, né, mano? Apex Opa, Apex é God, mano Joguei muito Apex na minha vida Valeu Tá ligado, né? A entrada tava barrada Onde a gente entrou Como é que esse corredor entrou? Apexera É Boa época Eu joguei Com raiva Muito com raiva Ó, ó, ó Caraca, PC Game, ó Precisa nem de CPU, ó Só o teclado, o monitor e o mouse Isso é bom Eles tem alguma coisa aqui, ó Opa, aí sim Vamos quebrar recordes Vamos explorar Se tem algum item aqui, ó Tem item aqui Nunca mais Colocou o Apex Pra jogar com nós de novo Pô, mano Tô viciadão no Warzone, velho No Call of Duty, velho Tá difícil Jogar um Apex, velho Isso aí no Warzone Ferrou Esse é o treinamento Não pode crer Esse aqui é o treinamento Pro Warzone, ó Treinamento pro Covid, mano Repreendido Mas fica assim não Tá maluco, mano Mas se ficar Eu tô preparado Boa, boa Eita Boa, boa Eu tô com o KD 2.03 Meu bom Aí sim, hein Tirou onda, hein Aí tirou onda, meu brother Eu queria muito que eles colocassem o FOV, cara No console, mano Sem FOV é muito difícil, velho Às vezes tu jogar um jogo assim, mano Eu vou montar outro PC ano que vem, cara Eu tô montando outro setup game Um quarto novo Só vou montar um PC só ano que vem Deixa eu ver quantos bichos tem aqui Tem três Três Boa Ui, 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 ui Você não me viu Passo direto Calma, 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 bichinho Calma, 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 calma Silêncio Faz silêncio no chat, guys Calma, calma O da frente te curteu, eu ferrou Boa Atenção Boa Boa Nada mudou, nada mudou Ah, as garrafinhas, que saudade das garrafinhas Tacar as garrafas Já foram todos? Aham Eu acho Eles vão montar minha casa e deixar cheio de tijolo Matou os bichos Continua dando a volta Deve ter um jeito de entrar Tenhando aqui Caraca, olha o sangue, velho Caraca, mano Sangue em alta definição, ó Sangue congelado Eu tenho um item pra me pegar aqui Quero dar uma olhada, cadê? Quero dar uma olhada Boa Tô indo O bacana Quando ela me chamou, galera Essa menina me chamou Eu escutei Eu escutei direitinho Da onde que era Tipo, lá de fora, tá ligado? O som do jogo Tá muito bacana, velho Tá muito Separadinho, sabe? A fala Os efeitos especiais O tiro Tudo separado, bonitinho Me falaram que o som do Playstation 5 Que eu ouvi também a pesquisa Vai ser em 3D, mano Imagina o som em 3D Já viram o som em 3D? Vai ser massa, mano Boa Dá a mãozinha aí Boa Ih, caraca Caraca, bambiê ali, viu? Por baixo, por baixo Boa Eita Que susto Sai, sai Boa Eu tenho que colocar um silenciador na minha arma, mano Ah, que susto O bicho me deu, mano Filho da mãe Boa, boa, boa Isso que... Não, não Precisa não Fechou Tranquilo Está uma pergunta Não faz pra esquecer o boy Milola grande É, mano Estou esquecendo, mano O tempo cura tudo Cura demais, né, mano Cura demais O jogo tem que ser assim Bruto mesmo, mano Não é mais a L, né A história dela Do Last of Us, né, mano Quem jogou 1 Está ligado Eu ia até zerar 1 de novo Mas, pô Zerei 1 umas 4 vezes já, mano Olha, eu vou esperar o 2 Não consegui me concentrar Senhora Senhora, que Deus me perdoe pelo que eu fiz Eu não queria machucar ninguém E não queria levar nada da sua loja Não Só o remédio O seu marido me atacou O que é que eu ia fazer? A minha irmã menor Beleza Eu quero matar zumbi, mano Matar infectado Dizendo Boa Eu só vim aqui Pegar isso aqui, né Show Mais Tem mais pra cá Nada Nada Boa Sei não É assim, pô Aqui, ó Sei não Peraí Subo aqui Subo aqui Vou pular aqui Ah, mano Eu sou Eu nasci jogando videogame, cara Ah, meu pai do céu Aí muitos chatos vão falar assim Ah, já assistiu a gameplay Vocês não me conhecem, mano É extinto Já viu Já viu o Dragon Ball Super Quando o Goku se transformou em um instinto superior Quem gosta de anime vai saber É tipo isso, mano Eu ativo o meu instinto superior aqui E descubro as paradas Às vezes eu fingo pra vocês É que eu não sei, tá ligado? Que eu não tô perdido Mas é tudo fingimento Caraca, TV Maior que a minha, mano 60 polegadas Isso aqui Vai tocar Aí Tem álcool aqui Trapa os velhos Aqui Faz um curativo Doce de leite é tão bom Parco de Taubaté Pode crer Ah, aqui eu vou criar Ah, mochila Aqui eu criei A paradinha Ficou mais fácil Pra criar, velho Comparado ao The Last of Us 1 Empurra aí, menina Isso Tô vendo esporos ali Pô Opa, máscara Opa, opa O arzone, o arzone All guys, all guys Pô, no bicho eu pegar Que fofo Caraca Se tem tanto esporo Eles estão aqui há um tempo já Dá pra passar ali Tem mais aqui Opa, ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Ninguém viu Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa pra cá Não Você controlou os componentes De forma fragmentada Para fabricar um item Você precisará De componentes Blá, blá, blá Beleza, show Entendi Para usar Aqui eu crio as paradinhas Dano que seria letal Só deixa você com pouca saúde Proporcionando uma oportunidade de fuga Velocidade, movimento Ah, vou fazer várias coisas, velho Boa É, ô, Rufo aí Salve, Rufo Rufo os tambores Passando aqui só pra falar Bom game pra ti aí É nóis Tamo junto, Rufão Obrigadão, mano É nóis Rufão, homem da night O cara da vitamina C Dá pra criar alguma coisa aqui Tem 25% melhorias Eu posso criar aqui, velho Aprender 60, 60 60 60 60 Pô, eu peguei bastante comprimido Tô com 25 comprimido só Só 5 pra criar uma parada ali Nada Aí, guys, ó Olha esse folheto aqui, mano Ó Coronavírus, ó Lave bem o rosto Usa a máscara Lave as mãos Joga a máscara descartável no lixo Compra uma máscara nova pra usar, ó Ó Coronavírus, ó Covid, ó Passam isso, hein Bom, aqui não tem mais nada Boa Sem spoiler, sem spoiler Isso aí, mano Caraca, qual é a senha aí? O cara ferrou Não sei a senha Fala, Christian Deixei no cofre uma parada da boa Pra... Oh, isso aí é maverique, hein Pra maverique isso aí, ó Deixei no cofre uma parada da boa pra você A combinação é o dia que o meu bebezão foi o empregado do mês Vê se não vende essa merda Nem dá pra ninguém É pra suas costas Hum, melhorei Melhores aí, mina O dia que meu bebezão foi o empregado do mês Ih, mano Eu... Tenta sete Opa Opa, sete Vamos lá Esse spoiler eu aceito, hein Sete Eu não prestei atenção Às vezes eu peguei algum documento que fala, né Sete Mas é só um número? É só um número só? Sete, sete? Sete, o que mais? Sete, onze? Não, a Larissa não sabe A Larissa tá chutando Sete o quê? Sete do... Pô, agora eu não sei, véi Sete, 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 sete Quem sabe aí, guys Fala aí, dá esse spoiler aí Esse aí eu aceito Será que eu tenho um documento aqui? Pera aí Combinação do bebezão aqui Deixa eu ver Isso aqui é o que eu li agora, não foi? O que é o meu bebezão? Não foi Foi a data, guys Data 13 Nossa, que é a caixinha que eu peguei Que bebezão é esse, mano? Essa aqui? Caraca Não, isso aqui não é, pô Quem é o bebezão? Agora eu não sei o que é o bebezão Sei lá quem é o bebezão Eu sou um bebezão Na vida real Mas Não é eu não, pô Virar Agora ferrou, hein Ele tá por aqui ainda Deixa eu ver Guys Quem é o bebezão? Fala pra mim Acho que não 7, 20, 13 7, 20, 13 7, 20, 13 7, 20, 13 Vamos lá Vai ser essa, então Ai não, pô Caramba 7, 20, 13 Não, caramba 7, 20, 13 Lute Folei lá no Google Agora pegou o spoiler Boa, boa, Lute Abriu Caraca, isso aí é God, hein Caraca Lute Lute já merece morar no Rio de Janeiro, hein Mano Aí é God, hein 7, 20, 13 Mas onde tava essa numeração aí? Qual o documento, velho? Eu acho que eu não peguei esse documento não, mano Peguei um monte de droga ali, mano Mão de pílula Boa Eu vim daqui, né, mano? Tô perdido Peraí Perdido não, mentira Tô fingindo que tô perdido Não acho uma saída Que tal tentar por aqui? Oh, sabia já Tava testando A pingou Aqui foi onde eu vim, pô A menina me deu o carro errado, hein A menina me deu o carro errado Boa, boa, sabia, pô Tá ligado Eita Ali! Olhe Oh, meu Deus Me Será que se eu usar a minha lanterna eles vão me achar? Espera aí. Está parecendo aquele filme Guerra Mundial Zena. O Lutz, você não entende, esse jogo você não tem que ter pressa, você tem que apreciar o jogo, não tem que ter pressa de atirar, você tem que apreciar, cada detalhe, cada grito de zumbi, de monstro, esse jogo demorou sete anos para produzir, tem que aproveitar cada detalhe. Olha, tem um indo para lá ou outro vindo para cá, vou esperar isso aqui ir para lá para pegar o de cá. Caraca, que nervoso esses bichos me dá, mano. Pô, os dois estão na mesma direção, velho, pera aí. Ai. Caraca, velho. Grita não, grita não. Gritou. Caraca. Sai, vira para lá, mano, vira para lá para eu matar você. Isso. E aí? Caraca. Caraca, mano. Não, eu fiz isso aí para testar, galera, para ver como que era a morte da Ellie e eu não sabia como que era. Aqui no The Last 1 a morte é diferente do 2, tá ligado? Eu queria saber, agora acabou, bora. Agora já sei como que é, eu vou jogar sério. O que? Empurro de leve. O mundo instalador, e se ele te pegar, te pegar já era, velho. Tá ligado? Não tem como você reagir. Se ele te pegar, já era. É morte certa Então tem que ter todo cuidado Não adianta tirar na cabeça que ele não morre de primeira Eu tenho garrafa? Eu tenho uma garrafa aqui Eu tenho que calcular o tempo que ele Viu? Ele virou rápido Ele foi pra lá, mas virou rápido Se eu for, você ia morrer Vou tirar a garrafa aqui pra ver se ele vai aqui Mas se o outro for também, eu tô ferrado Pera aí Mano Como que ele virou tão rápido ali, cara? Como que ele virou tão rápido ali? Ele enxerga a lanterna, cara? Eles tão mais espertos, mano, do que do 1 Do 1 eu ia atrás dele de boa, velho Calma Já sei o que eu vou fazer, já sei, ó Ó, olha só Olha o que eu vou fazer, hein, guys, ó Olha o que eu vou fazer, hein, guys, ó Esse bicho é muito chato, velho E essa menina aqui no meio Ó, ele já virou, ó, ó Ele vira rápido, tá ligado? Ele vira rápido, tá ligado? Ui, ui, ui Caralho, cuidado Caralho, cuidado Tem que estomar, mano Boa, boa, time, GG, GG Nada mudou, nada mudou Nada mudou E se ela tem como bater no instalador nesse jogo Não sei, Dudu Eu queria ver que tinha a morte diferente do 1, né, mano Ela tira o bagulho aqui É mais detalhes Por causa do motor gráfico Que é diferente, né É mais realista Eu queria ver Da hora, da hora Gostaram do Tete, né, galera? Gostaram, né? Essa menina não me ajudou em nada, né Essa menina aqui É, Lee Achei a porta Me ajuda Força no joelho Força no joelho, tá Nossa, isso é levinho, mano Me enviou Mas me fazia um presente Boa, boa Quero Bebida Molotof, molotof Ih, molotof, mano Pode Caraca Guardar Cuidado com isso aí Eu sou pro Eu sou pro, tá ligado, né A pro player Ah, dá pra criar molotof aqui, ó Boa Caraca, tem mais instaladores aqui Que merda, velho Mano, esse barulho do instalador Jesus Tu ficou tenso, ô, Donca? Imagina eu, né, mano Tem dois instaladores ali, ó Vou tentar pegar isso aqui Porque isso aqui tá na Disney Fizeram destacar o óculos escuro Boa A luz da lanterna A luz da lanterna Chama a atenção deles? Não sei, velho Não tenho certeza Vou ter que matar esses dois aqui Esse aqui que é mais fraquinho Pra depois me preocupar com o outro Vou ter que atrair ela, velho Pô O trajeto dela é só esse Só aquele instalador lá Que é o perigo A bucha é feia, né, mano Ai, vem pra cá, não De graça Vai pra lá Meu Deus Vem pra cá, não Cara, parece que ele me viu, né, mano O outro é instalador? O outro acho que não é instalador, não, é? Não, o outro não é instalador, não, ó Vem pra cá Vem pra cá, não de graça Ah, tô com um molotov aqui, mano Cuidado, cuidado Cuidado, 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 cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Sai! Caraca, véi O grito desses bichos Te deixa tenso Vamos, a Top salvou ali Não Quer saber A gente é foda O barulho dos instaladores Que te deixa tenso, tá ligado? Tem mais nenhum item aqui, não? Caraca, véi Uma saída pra cá, ó Vou empurrar isso aqui Pode até passar de secreto aqui, ó Ai, quase golfei Boa Eu vou tá tenso, mano Nem se mexe Tá, olha só Você me arremessa por aquele buraco no telhado Opa Eu sou quem? É Jean-Claude Van Damme? Tem um cabo aqui Deve aguentar a gente Deve aguentar a gente Vai É, porra Boa Eu tô quase certeza Que isso vai dar, vai dar ruim Ó Cuidado quando subir Acaba entrando longe Por aqui Por aqui Galera do YouTube Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Tamo junto Não esqueça de acompanhar Lá na Twitch Vou tá Continuando Tô dando continuidade A esse jogo magnífico A The Last of Us Parte 2 Tamo junto Não esquece do like Compartilhar o vídeo E é nóis Fui Tchau Tchau Tchau